Minha viola vermelha Deu um grande amor bem antigo Que jurou ser sempre meu Mas quer me ver no jazico Foi viver em outros braços Me deixando sem abrigo Minha viola vermelha Entendes bem o que eu digo Só você quem me consola, viola Por isso eu vivo contigo Minha viola vermelha Você que tem grande fama Vai buscar aquela ingrata Que meu coração mais ama Eu quero saber porquê Ela me jogou na lama Num simples piscar de olho Ela já trocou de cama O nome dela eu te digo Certinho como se chama Por que não me esqueço dela Meu coração que reclama Vai buscar aquela ingrata viola O nome dela é Silvana O nome dela é Silvana Sem a sua companhia Eu não consigo viver Não tenho culpa de amar Mesmo sem te pertencer Me deste grande esperança Não te mandei prometer Daquele amor tão profundo Eu não consigo esquecer Eu não consigo esquecer Sei que você está longe Mas eu preciso te ver O amor não tem distância Depende a gente querer Viola eu falo é dela Viola não me refiro a você Viola eu falo é dela Viola eu falo é dela Viola eu falo é dela Bota eu falo é dela